Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a leptospirose. A leptospirose é uma zoonose causada pela leptospira interrobras. Trata-se de uma espiroqueta, de uma bactéria em forma de hélice, em forma de espiral. E o que é uma zoonose? Zoonoses são doenças transmitidas por animais. E no caso da leptospirose, os animais responsáveis pela transmissão da doença são principalmente os ratos. A ratazana, que é o ratos norvégicos, o rato de esgoto, e o ratos ratos, que é o rato preto. E olha só que interessante, os ratos infectados são assintomáticos, mas possuem em seu trato urinário leptospiras vivas. E essas leptospiras vivas são eliminadas pela urina do rato, contaminando o meio ambiente, principalmente as águas. E como é que essas bactérias penetram no organismo do ser humano? O indivíduo, então, tem contato, principalmente com a água contaminada. Isso pode ocorrer, por exemplo, principalmente quando a gente tem enchentes. E a bactéria vai penetrar o organismo, principalmente por lesões de pele. O indivíduo tem, por exemplo, uma lesão no pé, na perna, e vai ser a porta de entrada da bactéria no organismo. Essa penetração também pode ocorrer pelas mucosas, pela conjuntiva, e até mesmo pela pele íntegra, se o indivíduo ficar muito tempo em contato com essa água contaminada. A leptospirose ocorre em todo o mundo, com exceção das regiões polares. E é mais comum em áreas carentes, com más condições de higiene, más condições de saneamento básico, com excesso de roedores, e em áreas onde temos muitas chuvas. Vamos, então, responder essa questão. Universidade Estadual do Pará, do ano de 2016. Sob a leptospirose, analise as afirmativas abaixo e julgue-as em verdadeiro ou falso. A leptospirose é uma doença infecciosa febril crônica? Não. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, e por isso essa afirmativa está incorreta. Ela pode ser potencialmente grave, é causada por uma bactéria, a leptospira interrogas. É uma zoonose que ocorre no mundo inteiro, ok? Principalmente nas regiões polares? Incorreto, ela não ocorre nas regiões polares. O rato de esgoto, o ratos norvégicos, é o principal responsável pela infecção humana, em razão de existirem grande número e da proximidade com seres humanos? Correto. E o período de incubação é de cerca de 10 dias, nós ainda vamos ver isso, mas também está correto. Então, F, F, V, V, alternativa correta, alternativa C. E agora nós vamos ver, então, a patogênese da leptospirose. A partir do momento que a bactéria penetra no organismo, ela alcança a corrente sanguínea, onde se multiplica e se dissemina por vários tecidos. E olha só que legal. A bactéria produz hialuronidase, que é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, um importante componente do tecido conjuntivo. Isso facilita a chegada da bactéria em vários tecidos. A bactéria também causa capilarite por inflamação do endotélio vascular. Com essa inflamação, o endotélio fica mais permeável e nós temos perda de volume para o terceiro espaço. O indivíduo evolui com o hipovolemia. Isso também justifica a capilarite com o aparecimento das hemorragias. E na leptospirose também temos adesão da bactéria na membrana celular e lesão celular. Agora vamos falar um pouco das manifestações clínicas da leptospirose. O período de incubação da doença varia de 1 a 30 dias. Em geral, de 5 a 14 dias. Em 90 a 95% dos casos, a doença é autolimitada e simula uma gripe. A leptospirose pode ter duas fases. A fase inicial, também chamada de fase aniquitérica, ou seja, nós não temos equiterícia nessa fase. E a fase tardia ou fase equitérica. Na fase inicial, os pacientes podem apresentar mal-estar, febre alta, cefaleia, náuseas, vômitos, tosse, mialgia e dor abdominal. Um achado clínico característico, típico da leptospirose, que a gente não pode esquecer, é a dor nas panturrilhas. E os pacientes podem apresentar ainda hiperemia das conjuntivas, um rush cutâneo, principalmente na região pré-tibial, linfadenomegalia e hepato-esplenomegalia. Quando a gente pensa em leptospirose, a gente tem que lembrar sempre da tria de clássica. Dor nas panturrilhas, rush cutâneo na região pré-tibial, hiperemia das conjuntivas. Até 15% dos pacientes podem apresentar um quadro clínico grave, podem evoluir para a fase tardia da doença. Evoluindo para a síndrome de Well. Nós temos a tria de clássica dessa síndrome. Icterícia, hemorragia, insuficiência renal. Não se esqueçam disso. Na leptospirose, os pacientes podem evoluir com complicações, com um quadro clínico grave com a síndrome de Well. E nesse caso, geralmente temos icterícia, hemorragia, insuficiência renal. Na síndrome de Well, nós temos uma síndrome colestática, ou seja, uma dificuldade, uma lentificação no transporte da bile na via biliar. Isso justifica o aparecimento da icterícia, da hiperpilirubinemia, às custas da bilirubina direta. E por conta da síndrome colestática, nós podemos ter também deficiência de vitamina K, o que justifica o alargamento do tempo de protrombina. Nesse caso, a gente pode repor a vitamina K, e nós temos a reversão do alargamento do tempo de protrombina. É importante lembrar que na leptospirose, nós temos síndrome colestática com função hepática normal. Na leptospirose, como eu já comentei, nós temos capilarite, uma inflamação do endotélio vascular. E esse endotélio fica mais permeável, e por isso temos perda de volume para o terceiro espaço. Perdendo volume para o terceiro espaço, nós temos diminuição do volume intravascular efetivo. Nós temos hipovolemia, e a hipovolemia justifica uma isquemia renal. E o paciente evolui com insuficiência renal. E a insuficiência renal da leptospirose tem algumas características. Ela é não oligúrica e associada à hipocalemia. Olha só o que acontece. A leptospira inibe a reabsorção do sódio nos túbulos proximais e na alça de rena. Com isso, nós teremos mais sódio chegando no túbulo distal. Chegando mais sódio no túbulo distal, esse túbulo vai reabsorver o sódio e excretar o potássio. O paciente evolui com hipocalemia. Se o paciente não for tratado, ele pode evoluir para necrose tubular aguda. E quando ele evolui com necrose tubular aguda, ele evolui com oligúria. E na síndrome de Well, como eu já comentei, temos hemorragia, principalmente nos pulmões. E essa é a principal causa de morte dos pacientes com leptospirose. Esses indivíduos podem ter também hemorragia do trato gastrointestinal, hematomas e petectos. Os pacientes com leptospirose, com síndrome de Well, podem apresentar também meningite asséptica. E nesses casos, podem apresentar cefaleia, rigidez de nuca. E quando analisamos o líquor, vamos encontrar aumento dos linfócitos, proteína no líquor, normal ou aumentada, glicose normal e bacterioscopia negativa, ou seja, nós temos uma meningite asséptica. Os pacientes podem apresentar ainda crises convulsivas, encefalite, síndrome de Guillain-Barré, miocardite e pancreatite. E temos que lembrar também da síndrome de Gerich-Herschmann, que ocorre após o tratamento da leptospirose. Ela ocorre em 20% dos casos. A síndrome de Gerich-Herschmann ocorre por uma reação inflamatória sistêmica pela morte da leptospirose. Os pacientes evoluem com febre, tremores e hipotensão. E na maioria das vezes, essa síndrome é autolimitada. E agora vamos falar então das alterações laboratoriais da leptospirose. No laboratório da leptospirose, podemos encontrar leucocitose com neutrofilia, aumento das transaminases da TGO e TGP justamente pela síndrome colestática, plaquetopenia, aumento do VHS, aumento da CPK por lesão muscular, hiperbilirrubinemia, as custas da bilirrubina direta. E quando o paciente evolui com insuficiência renal, temos aumento da ureia e da creatinina. Vamos então resolver essa questão da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, do ano de 2019. Temos aqui um agricultor de 25 anos, que iniciou um quadro de febre alta, dor nas panturrilhas, leu dor nas panturrilhas, tem que lembrar da leptospirose. Dor nas panturrilhas em grandes grupos musculares. Teve também queda do estado geral e equiterícia rubínica. A equiterícia rubínica é típica da leptospirose. Nesses casos, nós temos uma coloração alaranjada da pele. O paciente negou tosse e negou diminuição do volume urinário. Referiu que sempre teve boa saúde. Os exames de entrada mostram uma leucocitose com 18% de bastões, hemoglobina de 11%, ureia e creatinina aumentadas, ou ureia de 120% e creatinina de 4%. O paciente tem, então, dor nas panturrilhas, equiterícia e insuficiência renal. Quadro clínico típico de leptospirose. Observe que ele tem insuficiência renal, não oligúrica, já que ele não teve diminuição do volume urinário, e tem hipocalemia, a insuficiência renal da leptospirose tipicamente é não oligúrica e associa com hipocalemia. Hipocalemia. Tem uma bilirrubina aumentada de 10% às custas da bilirrubina direta. Tem também aumento da CPK a 550% e aumento das transaminases, a ST de 180% e a LT de 200%. Não usava medicamentos antes de chegar ao hospital. O quadro admite alguns diagnósticos diferenciais. Porém, os dados disponíveis até o momento fazem com que a primeira hipótese diagnóstica seja o paciente tem achados clínicos típicos de leptospirose, que a gente não tem dúvida. A alternativa correta, alternativa a leptospirose. Mais uma questão. Essa do Hospital Central do Exército, do ano 2017. A doença de UEL, que ocorre na leptospirose, é caracterizada por combinações variadas de icterícia, lesão renal, insuficiência renal e hemorragia. Por isso, alternativa correta, alternativa a. Pensou em síndrome de UEL, a gente tem que lembrar da tria de clássica. Icterícia, lesão renal aguda e hemorragia. Mais uma questão da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, de 2015. Em períodos chuvosos, com inundações, são comuns os casos de leptospirose em nosso meio. Características clínico-laboratoriais são fundamentais para o diagnóstico presuntivo dessa condição. Antes que o diagnóstico sorológico seja disponível. Qual das características abaixo não costuma ser observada em casos graves de leptospirose? Insuficiência renal aguda com hipocalemia, a gente encontra. Anemia hemolítica com dispositivo, negativo. Hemorragia pulmonar, sim. Meningite linfomonocitária, sim. Miocardite, sim. Por isso, então, a alternativa B deve ser assimilada. Então, agora vamos falar um pouco do diagnóstico. Os testes sorológicos são os mais utilizados. Nós temos o ELISA e a microaglutinação. Esses testes têm uma alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico. É importante lembrar que a imunoglobulina M, o marcador de infecção aguda, é produzido a partir do quinto dia de doença. E, por isso, a avaliação sorológica deve ser feita a partir da primeira semana de doença. Para o diagnóstico, nós também podemos solicitar a cultura e o PCR, a reação em cadeia de polimerase. Esses testes conseguem identificar o agente etiológico, a leptospira enterroga-se, na primeira semana de doença. Na primeira semana, a gente consegue identificar o agente etiológico no sangue e, a partir da segunda semana, a gente consegue identificar o agente etiológico no líquor e na urina. A hemocultura tem baixa sensibilidade e o isolamento do agente etiológico ocorre em 5 a 50% dos casos após várias semanas. Resumindo, métodos mais utilizados. A avaliação sorológica, a gente vai avaliar imunoglobulina M. Devemos fazer duas amostras em intervalos de 14 dias. E o melhor exame para avaliar as fases iniciais, para fazer o diagnóstico na primeira semana de doença, é o PCR, mas esse método está pouco disponível na prática clínica. E, para finalizar, eu vou falar do tratamento e da proflaxia da leptospirose. Na fase inicial da doença, os pacientes devem ser tratados com sintomáticos e devem ser observados. Nós não devemos utilizar anti-inflamatórios não esteroidais por conta da função renal desses pacientes. Todo indivíduo com leptospirose deve utilizar antibióticos. Na fase inicial, na fase anictérica da doença, podemos utilizar doxiciclina 100mg a cada 8 horas ou amoxicilina 500mg a cada 8 horas. E quando é que a gente vai indicar internação para esses pacientes? Os pacientes com leptospirose devem ser internados quando evoluem com sangramento, dispneia, taquipneia, rebaixamento do nível de consciência, hipotensão, alterações da função renal, icterícia e oligúria. E os pacientes graves podem ser tratados com penicilina cristalina 1,5 milhões a cada 6 horas ou ampicilina 1g a cada 6 horas ou ceftriaxona 1 a 2 gramas por dia ou ceftaxima 1g a cada 6 horas. E essa questão pergunta o seguinte. No tratamento da fase precoce da leptospirose em adulto, o antimicrobiano de escolha é, na fase inicial, na fase anictérica, utilizamos doxiciclina ou amoxicilina. E por isso, a alternativa correta, a alternativa E. Agora eu vou falar um pouco da prevenção. A melhor forma de prevenir o aparecimento da leptospirose é evitar as fontes de infecção, evitar, por exemplo, contato com enchentes, com material contaminado. Nós podemos utilizar também a doxiciclina. Quando é que a gente vai utilizar a doxiciclina? Quando temos pacientes com exposição prolongada e de alto risco. Nesses casos, utilizamos esse antimicrobiano, a doxiciclina, 200mg uma vez por semana, enquanto durar a exposição. Olha só essa questão. Qual é a droga de escolha para a prevenção a curto prazo de leptospirose, doxiciclina, a alternativa correta, a alternativa D. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre leptospirose. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho